Muito bem, Halfbox mais uma vez no ar para falarmos de bandas de países pouco conhecidos. Seguindo algumas bandas que nós já estamos falando do Nepal, temos o Third World Chaos. É uma banda tosca, tosca e tosca. Se você gosta de umas coisas realmente garagem, essa é a banda para você conhecer. Tanto é que a banda já desmembrou, desmontou. Os caras são bem antigos até para o metal no Nepal, que não tem tradição praticamente nenhuma. A banda foi formada em 2001, durou até 2004, 2005 e lançou apenas uma demo inferno. Por incrível que pareça, você consegue achar o trabalho desses caras completinho no YouTube. Vou deixar o link, aí você vai poder fuçar no link. Então o trabalho é do pra bem no baixos, pra mod na bateria, os guitarristas Aditya e Suvas e do vocal Parashi. Então você encontra aí essa demo tape, inferno completinha. E a gente vai escutar uns pedacinhos aí para vocês verem os primórdios do metal nepalês. Começamos com Rant and Rave. 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 Então dá pra ver aí, bem primário o som dos caras. Lembrando, os caras são também lá do comecinho do metal nepalês, abrindo as portas aí, para depois outras bandas surgirem. Então dá pra perceber que é bem assim, tosqueira mesmo, bem começo de cena do Nepal. A outra faixa que eu vou mostrar para vocês vai ser Brain It, Kill It The Apes. A outra faixa que eu vou mostrar para vocês. A outra faixa que eu vou mostrar para vocês. Então está, essa aí foi na verdade a faixa Hated Truth, que fecha a demo tape. Então dá pra ver assim que é os caras meio trash, meio death metal, mas ainda com uma bateria que, pelo amor de Deus, precisa melhorar um pouquinho. E agora sim, vou mostrar para vocês a Brain It, Kill It The Apes. E agora sim. 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 E agora sim, eu vou mostrar para vocês. E agora sim. Ou quem realmente é caçador de banda underground Ou banda que só teve um trabalho Caçador de demotape Ou Third World Chaos É então a sua meta De qualquer maneira Tá aí mais uma banda no Nepal pra você conhecer E o Huffbox fica por aqui Até a próxima